Oi pessoal, eu sou a professora Laís Pereira de Oliveira, hoje vou falar sobre tabelas auxiliares 3 e 4 da CDD, classificação decimal de DIL. Bom, a gente está avançando aí o conteúdo e entendendo que há possibilidade de classificação de assunto utilizando as tabelas principais, as classes principais de assunto da classificação decimal de DIL de 0 a 900 e dentro da possibilidade de especificação de assunto a gente consegue utilizar as tabelas chamadas aí auxiliares. No caso de tabela auxiliar 3 e tabela auxiliar 4, a gente tem aqui por convenção uma natureza bastante específica de aplicação. A tabela auxiliar 3 é para subdivisões para artes, para literaturas individuais e gêneros literários específicos. É uma tabela que me possibilita fazer basicamente a individualização de um gênero literário. Então eu tenho condição de trazer para cá uma especificação se trata de uma obra relacionada ali à conjuntura do modernismo, à conjuntura do teatro ou outros detalhamentos nesse âmbito aí de gênero literário e artístico. Necessariamente por esse tipo de composição, a tabela auxiliar 3, ela precisa ser utilizada com a classe 800, que é a classe de literatura aqui em tabela principal da CDB. Então é uma regra de uso. Sempre que eu classifico na classe 800, um determinado livro, uma determinada obra, eu tenho a possibilidade de especificação do caráter literário, do gênero literário com tabela auxiliar 3. A outra tabela, a tabela auxiliar 4, já é para subdivisão relacionada a línguas, tanto individuais como de famílias de línguas, e necessariamente aqui eu consigo a amarração de aspectos gramaticais daquela obra que está colocada para a classificação. Por conta disso, ao classificar, eu consigo individualizar se é um aspecto gramatical da obra, se é fonético ou outros níveis de detalhamento. E aí, por essa natureza de aplicação, a tabela auxiliar 4, ela é utilizada aqui, amarrada com a classe 400, que é a classe de línguas em CDB. Então, eu tenho, diferentemente da tabela auxiliar 3, que é amarrada com a classe 800 de literatura, a amarração da tabela 4 com a classe 400, de tabela principal. Classifico na língua, no idioma, e detalho aqui o aspecto gramatical relacionado a esse tipo de material que foi colocado para o classificador trabalhar. Entendam, então, que são duas tabelas, sequência das tabelas auxiliares, como a gente viu, tabela auxiliar 1, tabela auxiliar 2, mas as anteriores têm essa liberdade de uso, eu posso classificar utilizando tabela auxiliar 1, que é para forma, e tabela auxiliar 2, que é para lugar e também tempo, em qualquer ponto das minhas classes decimais em CDB. Tabela auxiliar 3, existe restrição de uso, tenho que necessariamente trazer aqui e indicar junto da classe de literatura, classe 800, uma vez que é para especificação de gênero literário, e a tabela 4, que é um auxiliar que vai servir ao propósito de especificação dentro da classe 400, que é a classe de línguas em tabela principal da CDB.